É galera, estamos aqui Dedé Tarraveira Vertoso Lança em Mar Comemorando aqui o aniversário do dono da lancha Atongino Quantos anos Atongino? Quantos anos? Quantos anos Atongino? É, vamos cantar os parabéns Dedé Espera para nós cantar os parabéns para o homem Dedé É, vamos cantar os parabéns primeiro É É Cantar os parabéns para o homem É É Bora, vamos cantar os parabéns É ok, paga o dedo É Araújo, olha, tudo na conta dele viu Tudo na conta aqui do Vai Parabéns para você Dessa data querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Valeu Parabéns Atongino Muitos anos de vida, muita paz, saúde E aí Para quem é o primeiro pedaço? Aê Rafa aí Aê Cabareta Atongino Aê Vai ser eu 81 anos viu O homem mais forrouzinho da Copiara Cuida E aí Aê Aê Tchau, tchau.